Oi meninas, tudo bem? Hoje eu vim fazer um vídeo pra vocês, um vídeo de receita caseira. Eu vou fazer um pili caseiro, eu vou usar um ovo, mas eu vou usar a clara, não vou usar a gema, tá? E vou usar uma colher de bicarbonato de sódio. Eu já peguei aqui, ó, a clara já tá aqui dentro. Né? Eu vou pegar o bicarbonato de sódio, que meu marido teve o favor de derramar todo. Eu tinha o pacotinho cheio, enfim. O bicarbonato de sódio, gente, isso é pra muita coisa. Aí eu vou colocar aqui uma colherzinha. Deixa eu medir aqui. Eu vou passar no rosto, vocês vão ver. Você mistura aqui, ó, e você vai fazer igual um... É um pili, né? Um pili caseiro isso aqui, gente. Aí você vai passar no rosto e vai deixar uns 10 minutinhos e depois tira. Isso aqui ajuda, gente, na linha de expressões, elimina mancha, tudo que vocês imaginarem. A gente tocou um espinho, vem aqui, ó. Ó, mistinho, né? Tá bem mistinho. O negócio tá... Preciso comprar, gente, mais de bicarbonato. Eu sempre compro pra deixar aí, tá? Você não sabe quanto precisa. Pronto. Agora você vem com as mãos e vai passando no rosto, assim, ó. Isso aqui é maravilhoso pra tirar mancha, linha de expressões, tá? A minha linha de expressões, ó, é sempre aqui, é na área dos olhos, tá vendo? Aí eu vou passar, deixar isso aqui uns 15 minutos. Isso aqui vai ficar durinho, gente. Vai ficar uma... Eu não vou conseguir falar, mas o cheiro, gente, pelo amor de Deus, logo de manhã você não tem noção disso aqui. É porque eu tô limpando ali a cozinha, limpando os armários, né? Que eu preciso fazer compra. E toda vez que eu não vou fazer compra, eu gosto de limpar os armários. Aí eu falei, deixa eu passar isso aqui, que faz tempo que eu não faço o pílio caseiro. Pra deixar no rosto. Aí eu resolvi fazer. Você vai passando, você vai sentindo, vai esfoliando a pele, sabe? Você pode passar no pescoço, no rosto, em tudo. Assim, sabe? Vou passar só no rosto agora, porque depois eu vou ter que lavar e eu não vou ter tempo de... Olha, você vai passando todo o rosto, né? Você vai deixar isso aqui uns 10 minutinhos e depois tira. Aí vai clarear. Eu tenho umas manchinhas bem aqui, ó, de melasma, sabe? Aí eu vivo passando produto aqui pra sair essas manchas. Isso aqui é ótimo, pra tirar a mancha do rosto. Pra tirar a célula horta, tá? Então, passa o produto aí. É uma receitinha barata e todo mundo tem em casa. Daqui a pouco eu volto. Vou deixar isso aqui endurecer, depois eu volto. Ó, meninas, tá tudo, tá turinho. Aí eu vou limpar agora, lavar o rosto. Pra tirar isso daqui. Porque tá tudo dura a minha pele. Eu consigo nem falar direito, tá vendo? Agora eu vou lavar o rosto pra vocês verem. Ó, gente, como é que fica, tá vendo? Fica limpinho, ó. Aqui, como eu falei pra vocês, eu tenho... É... Como é que fala? Mais próximo. Eu tenho um... Como é que fala, gente? Melasma, né? Tipo, quando tomo muito sol. Gente, essa espinha aqui tá me incomodando. Mas, assim, já deu uma boa clareada, tá? Tô com as olheiras hoje, enfim. Mas eu gostei muito. É uma receitinha caseira que você pode tá utilizando aí qualquer dia da semana. Pelo menos uma vez ao mês é bom você fazer essa receitinha, tá? Então, já ajuda nas linhas de expressões e muita coisa, né, gente? Então, é isso. Se você gostou do vídeo, pá, clica em gostei e se inscreva aqui no meu canal. Tá bom? Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!